Abertura Eu estou falando da espécie de futebol, o jogo é muito final, tem muitas atrações, a única que fala mais alto, que é a própria rodada do campeonato. Eu estava fazendo assim, a primeira rodada deеты antes do que mais a todos. Eu acho que existe essa expectativa por tudo e exatamente, não somente por qualidade dos jogadores, que são protagonistas mesmo. Mas também a gente tem outros jogadores que são, e deverão ser também, grandes quadribantes. Trabalhando com o pé esguardo. Só tocando, de pé em pé. Reia recupera. Chega pra tirar. 15 minutos. E você de todo o Brasil está acompanhando a transmissão. Olha o seu vídeo, lobesporte.com barra futebol 2011. A mão criançada, até com saudade das crianças. E andaram abrilhantando ainda mais as transmissões da Globo. Mandando vídeos sempre muito criativos. Pegou a bola, pegou o adversário, chutou tudo, falta bem marcado. Faltava o chão e falta nele. Descanteio. Olha a cobrança do escanteio. Vem o levantamento. É, a bola de linha de fundo, quem está com a bola precisa ter alternativa. Isso também faz parte do treinamento, nessa movimentação. Outro escanteio. O zero a zero. Tudo bem, cruzamento. Bateu pro gol. Pra quem? Isso é pro gol. Vai pro fundo. Olhou. Caprichou. Olha a profundidade. O juiz parado da falta. Chegou por trás. Ali o juiz entendeu que teve falta. Passa a perna, ele tomou a frustra jogada. Ele não foi violento, o índice Leal, mas praticou o antijogo. De uma forma muito clara, o cartão foi bem aplicado. Poxa, a bola saiu lateral. O lateral que favorece o time. No fim de semana vai ser de muito esporte na cara da Globo. Sábado e domingo nós queremos. Sábado e domingo a Fórmula 1 e a Liga Mundial de Vôlei. E sábado e domingo de manhã, Wright, às 10 da manhã, no horário de Brasília. Liga Mundial de Vôlei. O Brasil contra os Estados Unidos, confronto da última decisão olímpica. O time americano um pouco notificado. Loy Ball aposentou o levantador. Magro realmente. Mas um jogo de duas escolas fantásticas do vôlei do New York. E o agravamento Lopes vai afitar. Fim do primeiro tempo. E já já nós voltamos. Globo, a gente se liga em relação. Campeão brasileiro. O momento em que autoriza o árbitro. Fala, bola, rolando. Fala, ganhando. Começa o segundo tempo. Tenta encaixar a saída de bola. Ele toca mais atrás. Guilherme, a gente se liga em você. Comecinho do segundo tempo pra você. A bola de linha de fundo, quem tá com a bola precisa ter alternativa. Isso também faz parte do treinamento, né? Essa movimentação. A dificuldade é muito grande, né? Mesmo com a obrigação de você sair. A dificuldade é muito grande, né? Mesmo com a obrigação de você sair. Levou bonito. A bola de linha de fundo, quem tá com a bola precisa ter alternativa. Isso também faz parte do treinamento, né? Essa movimentação. A bola de linha de fundo, quem tá com a bola precisa ter alternativa. Mas é o que eu disse, o Júnior, né? É o gringo pro jogo mesmo. É recurso. É recurso. Só que o empressado abriu a janelinha ao adversário, eu vou usar esse recurso. Só tocando. De pé em pé. E fez a defesa. Tomando a iniciativa, como sempre acontece. É mexer o técnico. Eu só não sei se ele vai ter a mesma eficiência que teve um menino durante esse período. É o que tem no campo, né? Principalmente no primeiro campo. Botou velocidade. Falta nele. O juiz marcou falta de tacar. Agora da jogada e o derruba. Mas vamos aguentar. Arrancou com a categoria. Detou a marcação. 40 minutos no segundo tempo. Já, já, as emoções de O Astro. E na sequência, as notícias do Jornal da Globo. Dentro do Jornal da Globo. Alexis Cobar apresenta o placar da rodada. Enquanto, 25 gols na rodada com 3,13 de média. Mais subindo a média. Só tocando. Foi desarmado. Capita fim de papo. 1 a 0. Novo a gente se vê por aqui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri